Major Ricardo, quais são as informações que o senhor pode nos repassar a respeito do plantão das últimas 24 horas aqui na Polícia Militar? Bem, nós registramos ontem roubos de celulares. Há muito tempo não tínhamos esse registro de quantidade de roubos de celulares na cidade. Nós já identificamos aí os emeliantes, as pessoas que estão envolvidas aí nesses crimes. Temos menores de idade, crianças, praticamente crianças que praticou esse delito. E temos dois aí que já vieram aí de ressocialização já. Chegaram na cidade e já estão fazendo assaltos. Nós já vamos intensificar as abordagens. Nós pedimos para que as pessoas viessem até a delegacia registrar para que quando a gente localizasse que trouxesse para a delegacia já tivesse alguma coisa contra eles. O que acontece muitas vezes? O cara é assaltado, o cidadão é assaltado e não vem até a delegacia registrar a ocorrência. Então nós já pedimos que viesse a delegacia registrar a ocorrência e nós iremos agora aí intensificar as ações com a Força Tática, o Esquadrão Águia e o Serviço de Equatoria para ver se tenta localizar e efetuar aí a prisão e a apreensão. Então, a gente pede à comunidade que denuncie para o Quartel da Polícia Militar e informe tanto para a Polícia Militar como para a Polícia Civil. O Esquadrão Águia irá intensificar as abordagens. Eu tive reunião já bastante cedo hoje com eles. A gente conversou hoje que já entrou uma equipe de manhã cedo. E aí, nesse momento, eles se escondem. Esperam um determinado momento, quando o Esquadrão Águia não está nas ruas, para poder cometer seu delito. Então nós vamos modificar a estrutura do Esquadrão Águia para que a gente possa cobrir mais períodos durante o dia, para que a gente possa tirar as circulações semelhantes. E a importância da ajuda da comunidade e também lembrar que eles não serão identificados. Com certeza, não serão identificados. A gente guarda sigilo aí das informações. Agora a gente pede também à comunidade que informe. Tão logo acontece que informe a Polícia Militar. Obrigado.